Relíquia Automotiva CDS Gol Brutality, Pancadão, Volume 1 Viva o futuro, Heart Power Autofalantes Gol Brutality, Pancadão Aê, Mudley, Solta a Pancada Módulos Tarampos, E aí? O Vaincara, Seu Bosta Seu Bosta Equipe Sem Juíço Competições Falei O original de Ira de Paraná Aê, Mudley, Solta a Pancada Gol Brutality, Pancadão, Volume 1 Especial de Pancada Aê, Mudley, Solta a Pancada Módulos Taramps Módulos Taramps Descarte o passado Aceite o presente E viva o futuro Hard Power Alto Falantes Módulos Taramps Módulos Taramps Módulos Taramps Piripi, 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 piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Música 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 Piripi, piripi, piripiri, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Música Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa Arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, deve ficar piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Música Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Música 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 Equipe Sem Juiz Competições De Irati, Paraná Para todo o Brasil Música Música Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa Arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, deve ficar piradinha Ela desce no salto, a gatinha perde a linha Música Piri, piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Hard Power Alto Palentes Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá maluca, ela tá doidinha Piripi, piripi, piripiradinha Ela tá doidona, fora da casinha Maduro Star Labs Maduro Star Labs Maduro Star Labs Maduro Star Labs Música 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 E no comando das mixagens O original de ira de Paraná O original de ira de Paraná Gol Brutality Pancadão Volume 1 Especial de pancada Música 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 Se liga novinha Vem pra cá dançar Eu sou o VT e vou te ensinar Pezinho pra esquerda Pezinho pra direita Mexendo no bolso pra dançar Fica perfeito Se liga novinha Vem pra cá dançar Eu sou o VT e vou te ensinar Pezinho pra esquerda Pezinho pra direita Mexendo no bolso pra dançar Fica perfeito Se você não dançar Então entra no clima Eu sou o VT e vou te ensinar Se você não dançar Se você não dançar Então entra no clima Eu sou o VT e vou te ensinar Eu sou o VT e vou te ensinar Vem pra cá dançar 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 Alô 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 Se liga novinha, vem pra cá dançar Eu sou um bebê e vou te ensinar 10 e eu pra esquerda, 10 e eu pra direita Mexendo Só fica por todo Se liga novinha, vem pra cá dançar Eu sou um bebê e vou te ensinar 10 e eu pra esquerda, 10 e eu pra direita Mexendo Só fica por todo Mexendo Mexendo Equipe sem juízo Mexendo 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 Eu sou um bebê Independente Ficante Namoradeira Mexendo A pocinha Aí vai Você é um beijo Eu sou um bebê Você é um bebê Eu sou um bebê Eu sou um bebê Doisinha GOLF BRUTALITY PANCADÃO Aqui até a concorrência dança É na noitada que tudo acontece Ela fica maluca É de quem pega, pegou Ela tá embrasada, mexendo a cintura DJ, Dougas O melhor para o pancadão e ponto Mulher independente Ficante na morradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher, mulher pra ser feliz Mulher independente Ficante na morradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher, mulher pra ser feliz Mulher, mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Mulher independente Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Mede a ser feliz É na noitada que tudo acontece Ela fica maluca É de quem pega, pegou Ela tá engraçada, mexendo a cintura Ela cintura com dinheiro no bolso Passou rádio pras amigas Sem compromisso nenhum Ela vai te provar Tem que curtir a vida Ô mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher, mulher pra ser feliz Ô mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher, mulher pra ser feliz É 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 mulher pra ser feliz Equipe sem juízo Mais que uma equipe, uma família É mulher pra ser feliz 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 Módulos Tarampes Balança, balança a bunda Balança, balança a bunda E leva o bonde à loucura E leva o bonde à loucura Hard Power Equipe sem juízo Se sua mãe não te educou A gente te educa Na base da pancada E leva o bonde à loucura E leva o bonde à loucura Balança, balança a bunda E leva o bonde à loucura Balança, balança a bunda, balança, balança a bunda, balança, balança a bunda Ele é um bom dia, louco AJ, dou gás para balançar seu cabeção AJ, dou gás para balança GOL BRUTALITY, PANCADÃO E DEIXA O PAU DORA GOL BRUTALITY, PANCADO E DEIXA O PAU DORA GOL BRUTALITY, PANCADO E DEIXA O PAU DORA ALTOFALANTES GOL BRUTALITY, PANCADO E DEIXA O PAU DORA GOL BRUTALITY, PANCADO E DEIXA GOL BRUTALITY GOL BRUTALITY, PANCADO E DEIXA O PAU DORA 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 Um pedacinho 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 Um pedacinho, vou te colocar Um pedacinho, tô curtindo um baile fã E o DJ é safadinho, novinha se prepara Eu vou botar só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, essa é a nova dona Um pedacinho, o terror dos safadinhos, novinha se prepara Eu vou botar só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, essa é a nova dona Gol Crutality, pancadão, volume 1 Especial de pancada Tô curtindo um baile fã E o DJ é safadinho, novinha se prepara Eu vou botar só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, essa é a nova dona O terror dos safadinhos, novinha se prepara Eu vou botar só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, vou te colocar Só um pedacinho, um pedacinho, vou te colocar Descarte o passado Aceite o presente E viva o futuro Heart Power Alto Palavra Te ofereci um pedacinho Pra tu pedir um pouco mais Vou te colocar Só do bem pra trás Vou te colocar Só do bem pra trás Esse é o DJ do pai Ele é um moleque sagaz DJ Douglas O melhor para o pancadão e ponto Não é padre o outro Assistindo um pedacinho, não conheço Em um brazinho, eu vou te colocar E planta a sacanagem, gole e solida Em um brazinho, eu vou te colocar Em um brazinho, eu vou te colocar Trocou o meu amor por uma ilusão Em um brazinho, eu vou te colocar Quem planta a sacanagem, gole e solida Trocou o meu amor por uma ilusão Gol Brutality, pancadão Aqui sim, é puro pancadão Pancadão Os tempos mudaram, nada mais está normal Mas que príncipe encantado, elas querem lobo mau Sou eu Jair da rocha, já estou passando mal Que essa novinha me chamando Que meu lobo mau Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Levar esses doces para minha vovazinha Mas que mano é vozinha, fica só com a sozinha Vou te levar pra cama, tu vai ficar com a sozinha Mas seu lobo mau, que você é gostoso Isso eu já sei de cor Mas por que essa boca grande? Mas por que essa boca grande? Módulos Tarantos Pra te comer melhor Pratico o meu melhor Ai que dor, ai que dor Pra te comer melhor Pratico o meu melhor Pratico o meu melhor Ai que dor, ai que dor Viva o futuro Heart Power Alto Palandes Os tempos furraram, nada mais está normal Mas que príncipe encantado, elas querem lobo mau Sorou Jareta Rocha, já estou passando mal Que essa novinha me chamando Aqui meu lobo mau Pela estrada agora, eu vou bem sozinha Levar esses doces para minha vovozinha Pela estrada fora, eu vou bem sozinha Levar esses doces para minha vovozinha Mas que mano é vozinha, fica só gostosinha Vou te levar pra cama, tu vai ficar gamadinha Mas que mano é vozinha, fica só gostosinha Vou te levar pra cama, tu vai ficar gamadinha Mas seu lobo mau, que você é gostoso Isso eu já sei de cor, mas por que essa boca grande? Mas por que essa boca grande? Pra te comer melhor Pra te comer melhor Demública Dugas. Não aceite imitatsons. Imitações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 VJ Douglas Simplesmente original 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Equipe Sem Juiz Equipe Sem Juízo Se sua mãe não te educou A gente te educa na base da pancada Paranapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Aqui é o MC Ed Lemon e eu tô fechadão com a equipe sem juízo E o DJ Douglas, original de Irati no Paraná, vamo que vamo! Fala o que quiser, mas ela é quem define, tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime, cobiçada como sempre, bonequinha de vitrine Prarapapapá, hoje ela tá pro crime, prarapapapá Gol Brutality, pancadão, abalando Irati, Paraná Fala o que quiser, mas ela é quem define, tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime, cobiçada como sempre, bonequinha de vitrine Prarapapapapá, hoje ela tá pro crime Ah, se soubesse o que tô pensando agora, marcava um esqueminha ali do lado de fora Avisa pra mamãe que vai dormir na amiguinha Avisa pra mamãe que tem trabalho na escolinha Todas mamães espertas, ela é bem diferente Tira logo essa roupinha, tira o papel do presente Nada grava o sorrisão, muito menos deprime Prarapapapapá, hoje ela tá pro crime Módulos Tarampos Fala o que quiser, mas ela é quem define, tá danada, tá tarada Hoje ela tá pro crime, cobiçada como sempre, bonequinha de vitrine Prarapapapapá, hoje ela tá pro crime Ah, se soubesse o que tô pensando agora, marcava um esqueminha ali do lado de fora Avisa pra mamãe que vai dormir na amiguinha Avisa pra mamãe que tem trabalho na escolinha Todas mamães espertas, ela é bem diferente Tira logo essa roupinha, tira o papel do presente Nada grava o sorrisão, muito menos deprime Prarapapapapapá, hoje ela tá pro crime Prarapapapapá Hard Power, Auntuparante Tá logo, hein? Tá louco 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.